Gisele é gerente desta loja de roupas e à medida que o fim do ano se aproxima, o movimento aumenta Para dar conta da demanda é preciso contratar mais funcionários Sim, a gente já aumentou o nosso quadro de funcionários Mas daqui para dezembro a gente vai contratar mais pessoas ainda, vendedoras Para dar conta da movimentação que está sendo grande já, devido a esse copo, a política Novembro e dezembro representam boas vendas para o comércio Black Friday, Natal e o Mundial de Futebol ajudam no aumento das contratações temporárias Em Manaus, mais de 5 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente até o final do ano Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas Nós estamos esperando que nesse final de ano nós conseguimos chegar no Natal e no ano E nós temos o Black Friday antes, ainda um pouco da Copa, tudo isso juntou Para que a gente pudesse contratar em torno de 2.500 Para que a gente pudesse contratar em torno de 2.500